Quantos acreditam que o Senhor está conosco esta tarde, pode dar um brado de glória a Deus? Glória a Deus, que alegria poder estar aqui esta tarde, que alegria poder participar deste momento, eu quero glorificar muito a Deus pela vida do pastor Ricardo Robortella, que neste tempo em que nós estamos vivendo, ele é sensível a voz do Espírito Santo e eu fico muito, muito agradecido em poder estar aqui, participar de tudo que Deus está fazendo, não apenas aqui, mas também em nossa nação, eu não sei se você acredita, mas eu acredito, que o que está acontecendo nesses dias aqui, não vai ficar aqui, vai ecoar em nossa nação, começando pela sua casa, começando pela sua família, começando pelo lugar que você vive, Alguém acredita nisso aqui, pode dar um brado de glória a Deus? Eu quero muito louvar a Deus também pelos amigos, que foram bênção do Senhor na minha vida, a pastora Zenete não está aqui, mas ela foi a bênção onde pude encontrar o pastor Ricardo, e poder receber dele essa graça, também meus amigos pastores Jônatas, o apóstolo Jônatas, que estão aqui comigo, também conhecer o apóstolo Paulo, e também minha esposa que está nos acompanhando online. Quantos acreditam que o Senhor tem uma palavra para nós esta tarde? Diga glória a Deus! Livro de Juízes, eu queria muito ler com você, o livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 12. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 12. Eu serei breve, mas eu preciso entregar uma palavra de Deus para o seu coração. Também poder rever o amado pastor Fernandinho, que já esteve em nossa igreja e poder ser ministrado mais uma vez por ele. A partir do versículo 12, o texto sagrado diz assim. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor! Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? que os nossos pais nos contam, quando dizem. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse com força, que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor! Respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Minha clíboa é a menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Você pode muito repetir comigo isso, por favor? Diga, e eu sou o menor da minha família. Nos próximos minutos eu quero ministrar com vocês sobre este assunto. O avivamento vai começar pelo menor. Eu queria muito que você olhasse para três pessoas. Pastor, por que três? Porque a minha língua é presa. Pronto? Olha para três pessoas aí e diga, o avivamento vai começar pelo menor. Espírito do Senhor, sopra sobre nós esta tarde. Toda estrutura de orgulho, toda rigidez que se levantou, será quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero ministrar que o Senhor está marcando esta conferência para mostrar que o que Ele vai fazer não será através dos famosos e nem dos grandes, mas dos corações quebrantados e cunclitos. É destes que o Senhor não despreza. Eu peço a Tua glória esta tarde em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém! Olhe para mim, por favor. Eu quero ser rápido, mas objetivo. Acredito que o tempo do qual estamos vivendo, e embora eu seja novo, mas este ano eu completo 25 anos pregando. E nesses 25 anos pregando, talvez eu não me lembre de um tempo como o nosso. Acredito que o livro de Juízes reflete muito bem o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que estamos no território da promessa, mas não vivendo a plenitude da promessa. Deus nos colocou exatamente onde Ele queria, mas estamos sendo levados por distrações e por situações das quais estão nos impedindo de viver a plenitude do avivamento e da promessa que Ele nos fez. Exatamente esse é o cenário do livro de Juízes. Eles estão na terra prometida, como o Senhor tinha dito. Porém, eles não obedeceram a voz de Deus, e é muito interessante isso. Porque no texto diz, no capítulo 1 do livro de Juízes, que o Senhor disse a eles que eles iriam conquistar toda a terra prometida. Mas se você continuar lendo, vai se descobrir que o mesmo livro diz que eles não puderam, ou não conseguiram. Eu faço uma pergunta. Eles não conseguiram, ou eles não quiseram? Por que eu faço essa pergunta? Porque se Deus disse que está contigo, não tem como não poder. Porque se Ele está comigo, e Ele é o Todo-Poderoso, então Ele me dá a garantia de que aonde eu chegar, Ele vai me dar a certeza de conquista e de vitória. Não tem outra opção. Você pode me ajudar? Olhe para alguém e diga, se Deus está contigo? Diga, não tem outra opção. Você está me entendendo? Se Deus está contigo, não tem outra opção. Eles podem ter mais carros, eles podem ter mais cavalos, eles podem estar mais bem armados, mas se Deus está contigo, não tem outra opção. É gigante que vai ter que cair, é muralha que vai ter que cair, é mar que vai ter que se abrir, mas a vitória é garantida, não por sua força, não por sua inteligência, não por sua capacidade, mas porque a presença de Deus está contigo. se Deus não estivesse contigo, aí seria outra história, mas se a presença dEle está contigo, não há inimigo que resista, porque Ele está na tua frente, Ele também está na tua retaguarda, na tua frente Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e na tua retaguarda, qualquer coisa que se levante no teu passado, para tentar te atingir, vai ter que passar por Ele primeiro. Com Deus não tem opção, é vitória garantida. A pergunta que eu faço é, se Deus está com eles, eles não conseguiram, ou não quiseram? Não quiseram. Por que não? Porque começou a viver pela conveniência. E é aqui que a gente começa a viver, então, o retrato do livro de Juízes, que é uma fé, mas é uma fé camuflada. Uma fé estranha, e fica muito estranho quando eu falo estranho. Por que que nesse tempo, só um pouquinho de retorno para mim, porque nesse tempo, o Senhor me faz, quem está me ouvindo, diga amém. Pensar no livro de Juízes. Porque eu quero que vocês se lembrem, que o livro de Juízes, está falando de uma crise geracional. A primeira geração, é a geração que sai do Egito. A segunda geração, é a geração que entra na terra prometida. Mas a terceira geração, é a geração que não conhece o Senhor. Embora tenha os seus ritos, embora saiba fazer sacrifícios, mas conhecer Deus não é sobreviver em um culto. Conhecer Deus não é apenas saber ler a Bíblia, e muito menos saber pregar. Isso tem a ver com relacionamento? Isso tem a ver com vida diária? Isso tem a ver com quarto secreto? Qual é o grande problema? É que conforme o tempo vai passando, eles vão ficando refém, do que a Bíblia chama, pastor Ricardo, de Juízes. Quem são eles? Eram referências, que se levantavam, para trazer avivamento. O problema, que essas referências, deveriam servir, para apontar, um relacionamento com Deus, mas ao invés, de ir através dessas referências, o povo voltar para Deus, o povo ficava preso às referências. Então, todas as vezes, que a referência morria, o povo voltava ao seu pecado. Eu quero ministrar uma palavra esta tarde. Eu quero glorificar Deus, por tantos homens e mulheres, que Deus tem levantado, e que são referências, mas os nossos olhos, não podem estar neles. porque senão, nós vamos viver, e continuar vivendo, essa lama de Juízes, ficar esperando o tempo todo, quem é que vai levantar, quem é que vai fazer, quem é que vai pregar, e Deus está dizendo, eu não estou preso, a uma única pessoa, eu estou procurando, uma geração, que queira ser diferente. Alguém veio para esse culto, ou eu estou sozinho aqui? Me ajude a pregar, olhe para alguém, e diga, é com você que Deus quer contar. Você vai me ouvir, ou eu estou sozinho, eu vou pregar até alguém reagir. Diga para uns leis aí, lembra que a minha língua é presa, diga para uns leis, diga, é com você que Deus quer contar. Se você acha que para Deus te usar, você precisa de um microfone, você está errado. Se você acha que para Deus te usar, você tem que ter um título, você está errado. Se você acha que para Deus te usar, você precisa de uma plataforma, você está errado. Deus quer te usar onde você vive, com quem você vive, aonde você está, eu libero uma palavra esta tarde, e alguém quer receber, aonde você estiver, a glória de Deus irá contigo, e as portas do inferno, não vão prevalecer. Olhe para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Olhe para mim, eu já tenho que terminar, olhe para mim. Vem comigo. Olhe aqui para mim. O problema, é que conforme o tempo vai passando, até os nossos, me guarda Jesus, até os nossos heróis, vão ficando piores. Olha, ninguém vai dar glória agora. Quero que você lembre, que a opressão, se ela, não for arrancada pelas raízes, cada vez que ela volta, ela ganha força. E é interessante, que o herói, de cada tempo, revela, o diagnóstico, da geração. Ninguém vai dar glória agora. Se percebe, a decadência, de um povo, quando a gente, começa, com um herói, do nível de Otoniel, e termina, com um herói, do nível de sanção. Olhe para mim. só que existe um fato, sobre a história de sanção, que me incomoda. É que na história de sanção, o último juiz, ele, termina a sua vida, lutando, sozinho. Repete comigo, diga, lutando sozinho. é, você não me entendeu. No, tempo do sanção, olhe para mim, o povo não quer lutar. Na verdade, sabe quem, foi os primeiros, a entregar sanção, para os inimigos? Não foi Dalila? Foi Atlibu de Judá. Atlibu de Judá, disse, não sabes, que os filisteus, reinam sobre nós? Por que que você, quer nos libertar deles? Eu acho que é mais ou menos, a nossa geração. Para que tirar algumas coisas? Já fazem parte da nossa vida. A gente já se acostumou, com alguns níveis, de comportamentos, de vícios, de hábitos, de desrespeitos. A gente já trata culto, como a gente quer, a gente já trata altar, como a gente quer. Aliás, eu nem sei se é altar, porque no nosso dia, parece que é palco, parece que é show. Para a gente buscar, Deus depende da programação, depende de quem canta, depende de quem prega, depende se vale a minha presença. Não é que Deus está aqui, dependendo de quem está, vamos ver se a minha presença vale. Eu quero te dizer, que se você não viesse, eu estaria, porque a presença, que é mais importante do que a minha, a sua, já está aqui. Segura que eu vou falar. Há uma síndrome de laudiceia. A gente está achando que é alguma coisa, e não percebemos, que estamos cultuando sem Jesus. Aonde estava Jesus? Batendo na porta da igreja. Você já me entendeu? Você já entendeu o que eu estou dizendo? Como que cultua sem Jesus? Eles conseguem. Como que prega sem Jesus? Eles estavam conseguindo. E nem perceberam que ele estava batendo na porta. Sabe por quê? Porque até existe culto sem Jesus. E o que sobra dele, é emocionalismo. Até existe pregação sem Jesus. E o que fica dela, é autoajuda. Até existe louvor sem Jesus. E o que fica dele, é apenas aquilo que comove o coração, mas não transforma a alma. Eu vim esta tarde, denunciar de maneira profética, que Deus está dizendo, se laudiceia está achando que é grande o suficiente, eu estou à procura de alguém que diga, a minha porta está aberta. Entra Jesus e vem fazer morada. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu quero pregar esta tarde. Se alguém quiser receber, levante a mão. Eu quero profetizar isso na vida de alguém. Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou abalar. Eu vou limpar. Eu vou avivar. Tem alguém querendo ser usado por mim aqui. Dê o maior brado de adoração. Faz alguma coisa. Olha para mim. Eu não tenho tempo. Olha para mim. O meu texto de hoje, Juízes capítulo 6, é mais uma vez, o povo fazendo coisa errada, e sendo dominado pelo inimigo. Só que dessa vez foi pior. Não. Não foi a quantidade de anos. Foi a intensidade. Deixa eu perguntar. Você já passou coisas na sua vida que não foi por muito tempo, mas parece que durou anos? Sim ou não? Porque quando o inimigo não te oprime por muito tempo, ele te oprime com intensidade. Qual era a intensidade? Olha para mim. O texto diz que os midianitas, que não vinham sozinhos, porque lembre-se, lembre-se, um abismo gera outro abismo. Se você não resolve uma coisa, isso vai te levar para outra, que vai te levar para outra, que vai te levar para outra. E o que é que acontece? O ataque do inimigo é esse. Deixa eles plantarem. Deixa eles se esforçarem. Deixa eles fazerem conferência. Deixa eles jejuarem. Quando chegar na época da coleta, a gente rouba. Não é isso que o meu texto diz? Por sete anos, todas as vezes na época da coleta, os inimigos vinham. Sabe o que o povo de Deus fazia? Quem está me ouvindo, diga amém. Se escondiam em casas. Desculpa, em rochas. Se escondiam em cavernas. Enquanto o inimigo destrói a plantação. Quando o inimigo vai embora, eles saem das cavernas, das rochas, e começam a plantar tudo de novo. Talvez eu estou pregando por alguém aqui assim. Você faz, 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 faz. Quando chega na hora de colher, alguma coisa acontece. Sabe o que é o pior? É que a gente já vai se adaptando a fazer cavernas. esconderijos. Achando ser normal. Eu quero ministrar que o tempo do esconderijo acabou hoje. Você pode me ajudar a pregar se você puder? Bate na mão de umas três pessoas e diga o tempo da caverna acabou hoje. Diga o tempo do esconderijo acabou hoje. Alguém recebe o que eu estou pregando? Se o inimigo acha que vai continuar saqueando a nossa casa, isso vai acabar hoje. se o inimigo acha que vai continuar saqueando a nossa família, isso acaba hoje. Se o inimigo acha que vai continuar saqueando a nossa nação, vai acabar. Eu queria pelo menos 33 corajosos aqui comigo agora. Eu queria pelo menos alguém que tivesse a coragem de dizer hoje, é hoje que eu vou parar de desculpa, é hoje que eu vou parar de justificativa, é hoje que eu vou pegar uma pá, vou desenterrar o meu talento, e vou dizer para esse gigante, vai ter que cair por terra. Alguém dá um brado de adoração, dá um pulo nessa cadeira, eu vim pregar para alguém que não vai deixar o inimigo atacar. levante as suas mãos por um minuto, você consegue dar um brado de adoração por um minuto, eu quero que por um minuto você comece a aclamar pela tua casa agora, comece a aclamar pela tua família agora, comece a aclamar por alguém que não está aqui, e comece a dizer não vai tocar na minha casa mais, não vai tocar na minha família mais, não vai tocar no meu casamento mais, não vai tocar na minha igreja mais, tem alguém comigo nesta tarde, eu quero ir alguém mais animado comigo aqui, alguém recebe o que eu estou pregando, eu vim pregar alguém que quer receber, se o inimigo veio por um caminho, é melhor arranjar sete para ir embora, eu creio que Deus vai avivar, quem pode dar um minuto de adoração a ele aqui? tem alguém de guerra comigo aqui? se tivesse alguém para tocar comigo, eu agradeceria, tem alguém de guerra comigo aqui? dá uma olhadinha para alguém e diga, essa invasão do inimigo acaba esta tarde, mas olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, eu acho que eu acabei de acordar um exército aqui, balança alguém que está sentado aí, diga, fica de pé, pelo amor de Deus, tem alguém que vai lutar comigo esta tarde, eu vim aqui dizer, todo inferno seja destruído, maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo, quem pode dar o maior prato de adoração agora? o que está no mundo, Eu tenho 10 minutos Senta Quem está me ouvindo diga amém Olhem para mim Pergunto e vocês respondem Por favor, eu preciso encerrar Pergunto e vocês respondem Havia exército Para Deus usar Para derrotar os inimigos Sim ou não? Sim ou não? Sim, pergunto, por que Deus não usou? Existia uma Atlibu muito poderosa Guarda isso Atlibu de Efraim Pastor Ricardo, ela é tão poderosa Que quando Ela soube que Gideão Estava liderando Eles ficaram bravos com Gideão E falou, por que não chamou a gente? Atlibu é tão poderosa Que ela matou No Jordão Líderes midianitas Para ajudar Gideão Pergunto Por que Deus não trouxe Atlibu de Efraim? Porque é isso que Deus vai Destruir Para trazer um avivamento O que? Uma estrutura De orgulho Por que que Deus Não levantou Efraim? Por que eles vão dizer A gente Derrubou A minha pergunta Para Deus foi Com tanto cantor E pregador famoso Como que a gente ainda Está vivendo Um tempo Em que as igrejas Estão cheias Mas não de gente Transformada E Deus me disse Porque atlibu de Efraim Se eu fazer agora Eles vão dizer Foi as nossas lives Foi a nossa influência Então dessa vez Eu não vou usar os poderosos Eu vou lá na atlibu de Manassés Porque tem alguém Que eu vou levar Eu sinto no meu espírito Que Deus levantou Essa conferência Através do pastor Ricardo E principalmente Este ano Para dizer Eu vou quebrar Estruturas de orgulho Eu vou arrancar Gente que acha Eu que faço a diferença É eu que faço o avivamento Não faz Não é Porque Deus não precisa De nada E nem de ninguém Aonde é que Deus está indo? Aonde é que Deus está indo? Eu acho que Ele veio Para BH E Ele está à procura De alguém Ele está à procura De alguém Ele está à procura De alguém Que não tenha nome Como eu Que veio de uma família Simples como eu Um garoto autista Como eu Que viu o irmão Ser assassinado Como eu Que veio de uma casa Perturbada Para dizer Levanto quem eu quero Uso quem eu quero Alguém aqui Quer ser usado Por Ele Ele está à procura De alguém Tem Gideão aqui? Vou perguntar Mais uma vez Tem Gideão aqui? Vou perguntar Mais uma vez Tem Gideão aqui Essa tarde? A desculpa Que você está dando É a razão Que Deus está usando Para te escolher Porque eu Se eu sou o menor Deus falou É por isso mesmo Porque eu Se eu não tenho Recurso É É isso É porque eu Não sabe de onde eu vim É isso mesmo Porque quando eu fizer Ninguém vai bater no peito E vai gloriar Quando eu fizer Só uma coisa Vão dizer Foi o Senhor Quem fez isto E é maravilhoso Calma Eu quero que você saiba Eu quero que você saiba Que você não pode Levar isso Para o lado pessoal Eu quero que você saiba Que Deus sabe Dos seus traumas Mas Ele não quer Que você se mova Pelos seus traumas É de onde vem As nossas mensagens Vingativas Por quê? Porque não buscamos O propósito Buscamos a vingança Dos nossos traumas Quem me viu Vai ter que me ver Vai ter que ver nada Tem que ver Jesus Não você Ninguém vai dar glória mais? Eu estou dizendo isso Porque se descobre Lá no capítulo 8 Que os Midianitas Mataram Dois irmãos De Gideão Quando Ele diz Que Ele é o menor Ele não está falando Que Ele só é o menor Ele é o único Que sobrou Eu estou ministrando Que Deus escolheu você Porque Ele sabe De onde você veio Ele sabe Que nem você era Para estar vivo Agora se você não der glória Eu vou embora Porque o meu texto diz Que o anjo de Deus Desceu E eu entrego O microfone agora E o texto diz Que o Gideão Está malhando Trico no lagar Que coisa estranha É muito estranho Quando eu falo estranho Porque o meu texto diz Que Ele está malhando Trico no lagar Mas para malhar Trico no lagar É muito difícil A não ser Que tenha pouco trico Porque o lagar É um lugar apertado É para amassar uvas Se Ele está malhando Trico no lagar Primeiro Está bem apertado Segundo Tem pouco trico Mas posso pregar aqui? Posso pregar aqui? É para esse tempo Que Deus quer causar avivamento É essas pessoas Que Deus está procurando Quem? Aquelas que não se entregam Aquelas que vão dar um jeito De continuar fazendo Mesmo que não tenha o recurso Apropriado Queria alguém comigo aqui Eu acho que você não me entendeu Não é porque os midianitas Estão atacando Que eu vou aceitar Levar Mas não vai levar mesmo Nem que eu tenha Que malhar trico no lagar Está apertado Mas eu vou malhar trico Deixa eu pregar um pouco Sobre isso Eu tenho um probleminha E eu peço que Deus Cure a nossa geração Porque a nossa geração Ela não quer ser usada Por Deus Dentro daquilo que Deus coloca Ela quer colocar critérios Ela quer colocar Ela quer colocar no contrato Como é que Deus tem que fazer Não se Deus tem que me usar Vai me colocar no lugar tal Na plataforma tal No horário tal Mas Deus está à procura de Gideão Ainda que seja no lagar E ainda que seja lugar Que não seja apropriado para isso Não tem desculpa É aqui que eu vou fazer Vou fazer com o que tenho Vou fazer com o que posso O que você não sabe É que enquanto você está Fazendo com o que tem E fazendo com o que pode Olha o céu descendo Para te visitar O anjo de Deus desce E diz para ele Vai nessa tua força Varão valoroso Eu amo isso Eu amo quando Deus vê na gente Aquilo que a gente não vê Ah, não entendo Por que vocês não deram glória Ele falou É o Senhor mesmo Então por que o Senhor não faz Mais uma vez O Senhor não fez lá no Egito Na verdade o que Gideão está dizendo Pastor Ricardo é isso aqui Eu creio que o Senhor pode fazer Mas cadê o novo Moisés E esse é o problema do Gideão Ele acha que para Deus fazer novamente Deus vai precisar trazer o novo Moisés Mas dessa vez Deus não vai trazer o novo Moisés Deus quer Um Gideão Vocês estão me ouvindo? Eu estou sozinho aqui Você acha mesmo que Deus vai trazer o outro Paulo? Você acha mesmo que Deus vai trazer o outro Pedro? Você acha mesmo que Deus vai trazer o outro Moisés? Gideão, Sansão, Jefité Quem é que você quer? Você acha mesmo que Deus vai trazer o outro William Seymour? Você acha que Deus vai trazer o outro Charles Finney? Você acha mesmo que Deus vai trazer o outro Billy Graham? Deus quer você Para este tempo Para essa hora Agora se você não receber Eu entrego o microfone agora Quando Gideão Antes de aceitar o que Deus está lhe pedindo Recebe o que eu estou pregando Gideão é muito criticado por nós E por mim Por quê? Porque todas as vezes que eu falo Gideão O que a gente lembra? Os sinais que ele pediu Sim ou não? Sim ou não? Mas não A primeira coisa que Gideão fez Não foi pedir sinal Vocês não me ouviram A primeira coisa que Gideão foi Se é o Senhor que está fazendo isso Se o Senhor vai começar um avivamento pelo menor Então eu peço uma coisa Não sai daqui Porque eu vou te entregar uma oferta Vocês não me ouviram Calma, 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 calma Calma, calma, calma O que é que ele vai entregar? O que é que ele vai entregar? Ele vai entregar farinha Ele vai entregar um cabrito Eu não entendi porque vocês não deram glória O que o inimigo estava roubando? Falem para mim O que o inimigo estava roubando? Ele não está pegando o que sobra Ele está pegando o que não tem Vocês não me ouviram? Ele não está pegando da dispensa Ele está pegando da reserva Vocês não me ouviram? Ele está pegando aquilo que o inimigo quer roubar Mas aquilo que o inimigo quer roubar Tem um lugar que o inimigo não poderá roubar Se o inimigo quer roubar uma coisa Existe um lugar que ele não vai roubar É quando eu entregar isso no altar de Deus No altar de Deus ele não rouba Deixa eu dizer isso Eu não sei para quem eu estou pregando Mas Deus me trouxe aqui para te dizer E para dizer a esta tarde Eu quero começar um avivamento nesse país Vou fazer o que eu já fiz Mas dessa vez Deus está dizendo Não será pelos grandes Será pelo menor Eu só quero saber se o menor Tem a coragem De entregar o que tem Diante do meu altar Entregar o que pastor? Entregar minha vida Entregar meus sonhos Entregar meu projeto Dizer chega Eu aceito ser usado por ti Deixa eu dizer isso E eu já vou encerrar Há dois anos atrás O meu filho estava nas drogas E eu disse Senhor O que é que eu vou fazer? Uma tarde Em uma conferência como essa Tinha feito uma situação E eu tinha que ter pego um valor Porque senão O meu filho ia ser pego Por pessoas Que queriam matá-lo Porém Naquela tarde Eu decidi Eu com a minha esposa Aquilo que o inimigo quer roubar Vamos colocar no altar E a gente colocou O mesmo valor No altar E dizendo Chega de saquear Minha casa O meu pastor Sem saber de nada Saiu correndo Pegou o meu filho E falou O teu lugar É no altar Com os seus pais Colocou ele no altar Depois de um ano Se vocês não der glória Eu vou embora Depois de um ano Sabe quem é Que eu estou batizando No batismo da igreja? O meu filho Sabe quem trabalha comigo No meu ministério E está me assistindo agora? O meu filho Deus me trouxe aqui Para te dizer Só tem uma maneira Só tem uma maneira De você salvar É se você entregar No lugar certo Eu quero ministrar Esta tarde Que o inimigo Não vai roubar A nossa nação Eu queria Gideão Aqui e agora Que tivesse a coragem De correr até o altar E dizer É eu senhor Pode me usar senhor Eu quero ser usado Por ti Eu quero ser usado Por ti Eu quero ser usado Por ti Levante as suas mãos Agora Todos fiquem em pé Levante as suas mãos Em adoração Agora Eu queria alguém Esta tarde Eu queria alguém Comigo esta tarde Eu sinto que a glória De Deus Está descendo Neste santuário Aqui e agora Todos em pé Levante as mãos Aonde você estiver Eu não sei se você acredita Nisso Mas eu sinto que cadeias Estão sendo quebradas Agora 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 Se você fala em outras línguas Vem comigo agora Ai meu Deus Faz o maior barulho De adoração Por um momento O senhor Me trouxe Esta tarde Para dizer Eu vou avivar Mas eu começo Pelo menor Deus não quer saber De onde você veio Deus não quer saber Com quem você veio Deus diz É ele que eu vou usar É ela que eu vou usar E segura Levante as mãos Todos 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 Se você fala em outras línguas Vem comigo agora Comece a aclamar E a dizer Entregue agora Entregue agora Eu sinto que uma unção Está descendo aqui Alguém pode fazer O maior barulho De adoração Por um minuto Levante as mãos Toda a igreja Todos Todos Com o maior barulho De adoração A primeira coisa Que Gideão fez Foi entregar Se você não der glória Eu vou embora A segunda coisa Que Gideão fez Foi derrubar Um ídolo Dentro da sua casa Deus não vai Te usar Para o lado de fora Até que você Não resolva coisas Dentro da tua casa Vocês não me ouviram Gideão Gideão precisa derrubar Um ídolo Do pai dele Alguém recebe Levante a mão Que eu vou profetizar Não haverá Não haverá maldição Os ídolos agora Os ídolos do vício Os ídolos da pornografia Os ídolos do mau comportamento Quebra agora Quebra agora Quebra agora Quebra agora Quebra agora Eu quero ouvir Toda essa igreja em adoração Eu sinto Que uma glória Está descendo Neste santuário Aqui Quebra os ídolos Agora Quebra os ídolos Agora Quebra os ídolos Agora Alguém recebe O que eu estou pregando Eu estou sozinho aqui Eu não fui Qual foi o inferno Que se levantou Mas ele vai ser derrotado Pelo poder de Deus Agora Aonde você estiver Aonde você estiver Pegue na mão de alguém Eu vou entregar o microfone Todos peguem na mão de alguém Eu vou entregar o microfone Eu vou entregar o microfone Comece a aclamar toda a igreja agora O Espírito Santo acabou de me dizer Há uma unção descendo sobre esta casa agora Algumas pessoas não aguentarão ficar em pé Outras falarão em línguas pela primeira vez Dons estão sendo derramados agora Agora O Espírito Santo acabou de me dizer Não parem de orar Não parem de orar Deus vai quebrar ídolos sobre a nação brasileira Deus vai quebrar ídolos sobre a nossa nação Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não sei se você acredita no que eu estou sentindo aqui Cadeias estão sendo quebradas 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 Vem com a tua glória agora Vem com a tua glória agora Vem com a tua glória agora Uma unção desceu nesse lugar 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 Não pare de orar, não pare de orar Uma unção desceu nesse lugar Eu não sei se você acredita nisso Resistências estão sendo quebradas agora Resistências estão sendo quebradas agora Agora, agora, agora Abraça ela Espírito Santo Abraça agora Aí na galeria Ali lá no fundo Recebe o sopro do Espírito agora Recebe o sopro do Espírito agora Recebe o sopro do Espírito agora Mais, 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 mais Recebe uma unção de cura nesse lugar agora Você que está nos acompanhando Recebe a unção de cura aí agora Tem alguém orando comigo? Deus, Deus Visita a nossa nação Visita as nossas casas Visita as nossas famílias Deus Provoca avivamento Estenda tua mão pra cá, queridos Mais, 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 mais É o som do arrependimento É o som do arrependimento É o som do arrependimento Aplauda É som do arrependimento É quando os nossos olhos As escamas dos nossos olhos vão cair As escamas estão caindo 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 A geração vai ver A geração vai ver A geração vai entender Você vai entender Você vai entender Você vai entender Você vai entender O que a outra geração não está entendendo Você está entendendo estenda tua mão aqui Senhor obrigado pela vez do Lucas por essa voz que o Senhor está levantando aqui nessa nação também agora não tem a ver com uma pessoa aprenda o que na geração passada o que a geração de hoje é a geração da imagem é a geração do Instagram é a geração você tem que ter números o que Deus está procurando é uma geração sem face é uma geração sem face será que ele pode te usar se ele não te prometer mais nada será que você vai permitir Deus te usar, mesmo que ele fale você não vai ter número você não vai ter projeção você não vai ter nome você não vai ter nada você quer ser usado por Deus você ainda vai querer ser usado por Deus você vai queimar por Deus então levante as suas mãos como ele fala a Deus não importa se eu não tenha nome não importa se eu não tenha números eu quero ser uma geração sem face usada pelo Senhor essa mensagem precisa ser espalhada por essa mação levante as suas mãos assim obrigado Jesus por essa tarde queremos mais de ti dê um forte aplauso a ele queridos obrigado Lucas amamos você celebramos o seu dom celebramos aquilo que você carrega aplauda mais forte isso é reino isso é o reino isso é o reino isso é o reino de Deus aplauda mais forte glória a Deus vamos estar de volta aqui hoje 19 horas amém? 19 horas não 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 eu que não eu que eu E aí